Tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela Rede Boas Novas Televisão. Você sabe que você pode assistir a gente de todas as maneiras possíveis aqui pela televisão e também no seu tablet, no seu smartphone, pela internet, no seu computador. Onde você estiver, a Boas Novas chega. De qualquer maneira, você tem esse encontro marcado com a gente em www.boasnovas.tv É só entrar, clicar lá, assistir ao vivo e você passa a ter a nossa programação em tempo real, o tempo que você quiser. Se você quiser assistir a outros programas, eles também estão lá, disponíveis pra você a todo momento. É só escolher o programa, clicar e ele aparece pra você na sua telinha, na sua telona. De qualquer maneira, a gente se vê e é muito bom estar perto de você, é muito bom ter esse encontro todo dia. Hoje eu estou substituindo o Celeste, teve uma reunião, então eu estou aqui fazendo o Cabeça pra Cima. Vai ser um prazer compartilhar esse momento junto com você. Cabeça de hoje vai falar sobre um assunto que diz respeito a muitos de nós. Educar os filhos é uma missão para fortes. Ser pai, ser mãe. A gente não nasce com manual pra ser pai. Eu digo que a gente não nasce porque quando você tem um filho, nasce um pai. Quando você tem um filho, nasce uma mãe. E pra ser pai e ser mãe, não tem manual. Você tem as experiências que seus pais tiveram com você, você tem as experiências que você observou com outras pessoas, mas na hora que alguém diz assim, ó, toma, o filho é teu, a missão é tua. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Saber qual a missão do pai, qual a missão da mãe, qual o papel do pai, qual o papel da mãe na educação dos filhos. Existem esses papéis, existem diferenças. Todo mundo hoje pode fazer tudo. É sobre isso que o Cabeça pra Cima de hoje vai falar. Eu tenho um time muito legal pra conversar comigo. Fique ligado, a gente vai ao informativo e volta no debate. Educar os filhos é a grande missão que Deus confiou aos pais. As funções dos progenitores no seio familiar devem ser executadas com muita responsabilidade e amor. Os dois, pai e mãe, devem ter expectativas quanto à formação e educação de seu filho e perceber que são peças fundamentais nesta trajetória. Afinal, o filho aprende pelo exemplo e eles serão o espelho. Então, papel do pai e papel da mãe hoje aqui no Cabeça pra Cima. Converso com Vânia Guatmozin, ela é psicopedagoga. Vânia, tudo bem? Tudo ótimo. A gente já começou o programa mais cedo, né? Já, se encontrou no caminho, vindo pra televisão. Já viemos conversando sobre a vida. Muito bom. Muito bom. Sempre bom ter você aqui. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui. E pra falarmos hoje desse tema tão importante, tão significativo e um tema temporal, não é, Paulinho? Se nós falarmos todos os dias e sempre, ele vai ser sempre atual, né? Isso é muito importante. Você tem quatro filhos, né? Eu tenho quatro filhos, é. Delícia. Eu sou mãe e tenho meu marido que é pai. Então, já estou começando a fazer algumas colocações. Já estou começando a fazer o programa. Quem está comigo também é a Sandra Alencar, ela é pastora, terapeuta de família. Tudo bem, pastora Sandra? Tudo bem, querido. Que prazer estar aqui com você hoje. É, o tema... Vocês sempre trazem temas bem atuais. Obrigado. Bem relevantes. Vocês estão de parabéns. Obrigado. E família é tudo que eu gosto. É. É. Família é muito bom, né? É. Família é tudo que eu gosto. Eu sou casada, tenho dois filhos, um filho casado, tenho marido, meu marido é pai. É, isso é interessante. Isso aí é tão bom. Você tem dois filhos, um menino e uma menina, dois meninos? Sim. É um menino e uma menina. E uma menina. Um homem casado e uma jovem ainda solteira. De que idade? Trinta e quatro, meu filho, trinta e dois, a minha filha. Trinta e dois. E ainda não sou avó. Legal. Como eu ainda não sou avó. Vamos cobrar deles no ar. Quem está comigo também é o Francisco Severo, ele é psicanalista, professor, grande Severo. Prazer ter você aqui, Severo. Paulo, mais uma vez eu quero agradecer a direção, sobretudo, pelo convite e sempre é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando com vocês esses assuntos tão novos e sempre interessantes para que a gente possa debater. Que bom. A gente fica muito feliz porque o Cabeça para Cima, ele é pensado dia após dia, assim. Assuntos que dizem respeito a todos nós, que interessam, assuntos com os quais a gente pode conversar, debater, discutir, melhorar, aprofundar, como o de hoje. Vocês duas falaram uma afirmação muito legal, já curiosa e já nos dias de hoje pode ser polêmica. Eu sou mãe e eu tenho um marido que é pai. O que é isso, Vânia? Ter um marido que é pai é ter um pai participativo. Então, assim, ele participa de todos os momentos da vida dos filhos sempre que for chamado, sempre que for necessário. Ele está presente. Então, eu acho assim, quando tu estás presente, tu és participativo. Então, a presença é uma coisa muito importante, porque tu estar presente de corpo e alma, emocionalmente, tu vai estar participando sempre, né? E isso eu acho que é fundamental para a construção do ser humano como um todo. Saudável, né? Para a gente começar a construir uma relação saudável. Para a gente começar a construir uma relação saudável nesse momento e no futuro, né? É isso, Sandra? É isso, e enquanto a Vânia está falando, eu estou pensando que nós, mulheres, precisamos deixar nossos maridos serem pais. Fantástico. Porque a maternidade, ela é uma coisa tão importante para a mulher que ela, muitas vezes, não deixa o marido ser pai dos filhos dela. Não é consciente, mas no momento em que ela abraça, ela quer fazer tudo, ela não confia que o marido vai ser suficiente e eficiente para os filhos dela. Então, esse homem vai ficando... Dele também, né? Exatamente. 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 É a melhor pessoa para cuidar dos meus filhos. É o pai dos meus filhos. Não tem ninguém melhor, não. Severo, eu não te perguntei, você é casado, você tem filhos? Eu sou casado. Biologicamente, eu não tenho nenhum filho, mas eu tenho muitos afilhados. Isso é uma coisa, é um processo quase que natural. É como se fosse uma espécie de reposição, mas não é. Muita gente questiona, às vezes, por quê e como você pode falar de pais se você, na verdade, não passou pela experiência de pai. Eu costumo dizer que é a mesma coisa que você também ter um carro e não saber dirigir. Muita gente não tem a carteira, mas sabe dirigir um carro muito bem. E se o Estado não intervir em nenhum momento, em nenhum acidente acontecer, você está dirigindo muito bem. Então, eu sempre questiono e eu sempre coloquei muito no dia a dia mesmo, dentro dos próprios questionamentos da clínica, essa condição que foi acabado de colocar pela Sandra, que é o fato de você poder deixar o outro também participar dessa relação. Muitos dos casamentos se desfazem, muitas das relações se desgastam, exatamente porque é um período em que a mulher, por ter essa concepção de nove meses, que são dadas a ela com aquele filho, com aquela intimidade toda que ela tem, ela passando essa gravidez, ela ainda continua achando que aquilo... e na verdade é isso, é só ele e ela, é só o filho e ela. Quando esse marido pretende participar disso, é somente para fazer alguma coisa como auxiliar. Você acha que ela tende a estender essa relação, mesmo depois que o bebê nascer? Ela estende, ela estende e é por isso que em algum momento, ela própria e somente ela pode fazer um anúncio da presença desse pai. Se ela não quiser ou se ela não conseguir fazer esse anúncio, essa participação para esse filho de que ele também tem um outro nessa relação, a gente vai entrar nos campos das psicopatologias em que essa relação vai ser muito comprometedora com relação a isso. Só essa relação dual entre a mãe e o filho. Quando ele não reconhece isso, e é por isso que em programa anterior eu estava contando e falando com a Celeste a respeito disso, que ela questionava o porquê que uma mãe também não pode cuidar tão bem de um filho como um pai. E vice-versa. E aí eu coloquei exatamente para ela essa questão, há tarefas a serem cumpridas que cabem a um e há tarefas a serem cumpridas que são com o outro. É um compartilhamento, não é uma divisão. Você não vai pegar o filho para uma competição. Você vai pegar esse filho para exatamente perceber, olha, nós somos referências para essa criança que acaba de nascer, para esse bebê que acaba de nascer. Ele vai precisar da gente o tempo que for necessário. E para isso é necessário que nós nos coloquemos dentro dos nossos papéis. Desculpa, Severo. Vocês acham isso também, que há papéis que são funções, atribuições, como você está dizendo, que são só do pai ou só da mãe? Porque, por exemplo, vocês duas são casadas, têm filhos. E nós somos de uma geração em que provavelmente, eu não sei, os maridos de vocês já ajudavam nas tarefas com os filhos? Porque a minha geração, sim. Olha... Dos meus amigos mais novos, sim. Mas, por exemplo, tem uma galera que é a minha amiga que não faz. Mas, vocês acham que isso entra nessa questão que o Severo está falando? Não, eu acho que, de uma certa forma, sim, tem tarefas para o pai, tarefas para a mãe em alguns momentos, mas eu vejo, assim, que na minha casa não tem isso, assim, definido. Essa é a tua tarefa, essa é a minha tarefa. Porque, não sei, eu acho que o Roberto já havia sido pai, né? Ele era um homem divorciado, que tinha dois filhos e que casamos e tivemos mais os quatro filhos. Então, na verdade, ele tem seis filhos. E eu via que ele sempre foi muito participativo, né? E eu acho que aquela ausência daqueles primeiros filhos, né? Acho que fortaleceu até ainda mais essa convivência, esse relacionamento com os nossos filhos. Mas o que você está chamando de participativo, Vânia? Não, ele é pai. Porque, Severo, fala de atribuições e funções. O que você fala de participativo? Então, eu vou te falar. Vamos ver se eu vou ser claro. O Roberto era aquele homem pai que levantava à noite, que me trazia o bebê para dar mamá. Aquele pai que, se eu não estivesse presente, ele dava banho. Aquele pai que levava para a escola, que buscava na escola. Aquele pai que, se eu não estivesse, ele preparava uma comidinha, um lanchinho, um biscoitinho. Ele lançava a mão daquilo que ele... Não tinha esse negócio de fazer comida coisa de mãe. Coisa da mãe. A mãe que vai chegar e vai se virar. Não. Então, assim, na minha concepção de mulher e de mãe, eu vejo ele como um pai que faz o papel dele de pai, assim como eu faço o meu papel de mãe. E é isso aí. Não tem uma divisão. Eu acredito que o Severo, quando diz que tem papéis estabelecidos, ele não faz uma divisão. Ele até foi claro depois, né? Deixou isso amplo, né? Não tem assim, ai não, o pai vai fazer isso. É um compartilhamento. É um compartilhamento. É um compartilhamento diário, quando há uma compreensão. Não vou dizer que não haja conflito, porque há conflito. E a gente estaria aqui sendo até, né, mascarando uma situação. Há conflito ou, pô, tu te meteu nisso, eu já tinha resolvido. E aí, como é que fica? Muita coisa houve. A gente precisou, inclusive, fazer terapia. Numa época que temos aqui a terapeuta de família, quando tu quer resolver a situação do teu relacionamento, da tua família, a gente tem que lançar mão de ajuda. Claro. Então, eu acho que isso é fundamental. Paulo, eu queria fazer uma ressalva ao que o Severo falou, que é assim, apesar da mulher ter a questão da gravidez, da gestação dos nove meses, eu acho que é uma ilusão, pensar que ela tem intimidade com esse bebê que nasce. Na verdade, quem é mãe sabe, quando o bebê nasce, ele é um ilustre estranho para a mulher também. Ele é um ilustre estranho, você entende? Ele chora, você não sabe por que ele chora. A gente vai construindo ali, né? E quem tem quatro filhos sabe que cada filho é um filho. Isso é muito importante a mulher ter consciência e o homem ter consciência, porque a mesma oportunidade que a mulher tem para agora ser mãe, o homem também tem para ser pai, para entrar nessa história, né? Agora, a Vânia estava falando algumas coisas assim em relação a essas tarefas. Eu atendo casais e casais. O que eu tenho visto hoje, Vânia, não sei se você vê, é assim, por conta dessa modernidade, que o homem pode e deve fazer tudo. Tem mulheres que estão, assim, exigindo que os homens façam. Então, tipo assim, eu já atendi casais que eles contavam quantas vezes cada um trocava a fralda da menininha. É uma disputa. É uma disputa. Não é um compartilhamento. Não é um compartilhamento, é uma competição. É isso aí, não funciona. Então, eu acho assim, o casal tem uma filha menina, tá? A menininha está lá com um aninho e pouco, dois anos. Eu acho que precisa começar a ter alguns critérios. Por quê? Porque a partir dos três anos, né? Nós sabemos disso, né? Começa-se assim o desenvolvimento da sexualidade. Sim, sim. Então, eu acho que os pais precisam ter essa consciência. Se isso estiver acontecendo naturalmente dentro do lar, o pai ocupando o papel de homem, tem uma hierarquia, tem que ter uma hierarquia. Sistemicamente, a nossa visão é de hierarquia. Não é assim, tipo, quem manda. Não. Não. Não é quem manda. É que Deus, ele capacitou o homem com algumas características e qualidades, mais racional, mais decisivo e tal. E a mulher também, ela tem as suas características. Isso precisa ser respeitado. E os filhos precisam ter essa visibilidade. Como é que funciona o homem, como é que funciona. Porque tanto o pai é importante para a vida de uma filha mulher, quanto a mãe é importante para a vida de um filho um ano. Agora, não significa que a menininha está com três anos, está com quatro anos, está com cinco anos, chega no shopping, é o pai que leva a menininha no banheiro. Sabe? É, no shopping nem pode. É, só porque... Não, mas agora tem o banheiro de família. Ah, é... Você entendeu? É, eu... Sandra, eu preciso ir ao intervalo que eu já estourei dois minutos, eu volto já e eu quero pegar daí. Esse danço, né? Porque, por exemplo, eu levo o Mayla... Eu tenho uma caçula de seis anos, Mayla. Eu levo o Mayla no banheiro de família, no shopping, com a maior tranquilidade. É... Eu fui criado numa casa... São novos parâmetros. Eu fui criado numa casa diferente, mas eu vou contar isso para vocês já, já. A gente vai ao intervalo e volta já com Cabeça Pra Cima. Voltamos com Cabeça Pra Cima de hoje, falando sobre o papel do pai, o papel da mãe e como é que isso influencia na criação dos filhos. No primeiro bloco, a gente estava conversando sobre a importância de se destacar, o pai, a mãe, o Severo falou de funções, de compartilhar. A Sandra estava aqui falando a respeito dessa história de alguns limites, né, que começam a ser estabelecidos. E eu estava dizendo para você, por exemplo, a Adriana, até que está dirigindo o programa hoje, ela nos falou no break, né, que teve uma polêmica no shopping aqui no Rio de Janeiro, porque um pai foi levar a filha nesse espaço família e a funcionária disse que ele não podia ficar, que ele tinha que sair, que quem tinha que estar ali era a mãe. Se é um espaço família, não tem nenhum problema dele estar lá, a funcionária que estava mal orientada. Mas para você ver como isso gera polêmica, né? Eu falei antes de ir para o bloco, eu fui criado numa casa diferente em alguns aspectos, porque eu converso muito com outros amigos e eles ficam assim, acham engraçado. Então, por exemplo, meus pais, nós nunca tivemos nenhum problema com a questão do nu, do corpo exposto dentro de casa, nunca. Meu pai andava nu na casa, assim, a minha mãe, então, a gente nunca teve, nunca fomos criados com nenhum tipo de maldade, alguma coisa assim. Então, eu fui criado assim, eu crio minhas filhas assim. Eu não tenho nenhum problema em andar nu na minha casa, se a minha filha de 17 anos estiver lá, ela vai me ver passar pelado, as minhas irmãs são assim. Eu dou banho na Mayla, junto comigo, Mayla tem seis anos, eu não, assim, não tem, ela está lá tomando banho dela, eu tomo meu banho, eu saio, ela fica lá. Eu acho que isso é ruim, isso é bom. Você falou de limitar, como é que a gente começa a definir o que é bom e ruim? Onde é que está o ruim? Está na cabeça, está na criação, está na educação. Quando é que a gente vai definir isso? Ah, Paulo, ó, eu sou terapeuta de família, eu acho, não aconselho. Tem isso ou não? Tem um pouco, sim. Tem um pouco, sim. Por quê? Você sabe que a tua família é diferente da maioria das famílias. Sim. Tá? Em relação ao nu. Sim. Mas eu gosto muito de trabalhar com as famílias falando com elas o seguinte. A hora que o seu filho, que é a sua filha, entrar no banheiro e fechar a porta, chegou a hora de você fechar a sua porta. O que eu percebo em algumas famílias um pouco mais liberais? Todo adolescente, pré-adolescente, vai chegar um momento em que ele vai querer se... Sua intimidade. A sua intimidade, se preservar. Claro. Então, nesse momento... A gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Mas o que eu percebo? Eu percebo que como as famílias têm essa liberalidade, a mãe já começa. Vai fechar a porta por quê? Mamãe toma banho na sua frente, por que você não pode tomar banho na frente da mamãe? Ou seja, começa a ultrapassar um limite que é direito do adolescente. Claro. Por quê? Qual é o cuidado disso? Você deve saber porque você vive isso. É a questão mesmo da promiscuidade. Sim. É a questão da promiscuidade. Então, sistemicamente, como terapeuta de família, eu procuro dar esse tipo de orientação. Acho o seguinte. Marido e mulher, pai e mãe, precisam ter chave na porta do seu quarto. Sim, claro. Você entendeu? Claro. O quarto dos pais não pode ser passagem livre para os filhos. E, claro, vai chegar um momento que esses filhos vão ter esse aprendizado. Eles também vão fechar a porta do quarto deles. A gente ensina, só para não parecer também que pode tudo e vale tudo. Não é isso. Eu tenho duas filhas. Eu as educo dizendo para elas, ó, isso é assim, isso é desse jeito. Não pode isso. Não pode isso. Não pode isso. Pode isso. Isso está certo, está errado. Isso é legal, isso é ruim. Eu converso muito o tempo todo com elas para orientá-las sobre todas essas questões. Não pode entrar. Não é porque o seu pai está aqui que qualquer homem pode passar pelado na sua frente. não é essa a questão. Eu quero aprofundar essa questão da diferença do papel do pai e da mãe na formação, do caráter. Já que a gente está falando disso, dessa questão da intimidade, de cuidar do outro, de limitar espaços, como é que se define isso, ou não se define, ou se define com a vida, Severo? Paulo, eu gostaria de aproveitar tudo isso que vocês fizeram, um comentário aí muito, muito profundo a respeito disso. A gente tem que levar sempre em consideração que a gente está lidando com um ser que, a princípio, ele está passando por fases de aprendizado. E como é que vai vir esse aprendizado para essa criança? A criança, normalmente, ela não aprende aquilo que se ensina. Ela aprende aquilo que ela vivencia. É o exemplo. Exatamente. Então, como é que eu vou me portar, como é que eu vou me apresentar para uma sociedade que eu não tenho como definida dentro desses parâmetros, se em casa eu tenho um parâmetro que é atribuído pelo meu pai e pela minha mãe, que são referências do meu aprendizado, e aí eu chego lá fora e não posso praticar aquilo que dentro da minha casa eu pratico, porque são normas estabelecidas pelo núcleo principal de uma sociedade, que é a família. Então, eu prefiro acreditar que a gente tem que pensar muito quando a gente dá um tipo de liberdade, que muitas das vezes a gente possuiu ou desejou possuir, para um ser que ainda se encontra em desenvolvimento. Ele não tem uma maturidade suficiente ainda para saber discernir isso. E aí vai vir um pouco disso que a Vânia falou aqui. Vai chegar um momento em que ele vai se retrair e que na cabeça dele é que ele vai ficar muito confuso. Por que eu tenho a liberdade com o meu pai de ele me dar banho, eu fico pelado na frente dele, ele fica na minha frente. E se eu for na casa de um coleguinha, eu vejo um pai extremamente rígido ou uma mãe extremamente severa, digamos assim, que não me permite praticar ou que não me permite vivenciar aquilo que eu tenho como uma coisa super normal, super natural. Então, os processos que precisam ser acompanhados dentro dessa Vânia também têm que estar, de alguma forma, interligados com isso que a sociedade pensa. Eu acho interessante a forma, a colocação de vocês dois, porque eu fico na colocação juntamente com o Paulo. Eu sempre achei, assim, a maior obra de arte, o corpo humano. Eu acho o corpo humano a mais íntegra obra de arte da natureza, né? Então, eu sempre vi o corpo humano como uma coisa bela, como uma coisa linda. E na minha casa, isso foi também vivenciado dessa forma e é vivenciado até hoje. Mas é importante a gente dizer que na nossa intimidade familiar. Então, é importante que na minha casa, eles saibam e eu construí isso neles, nós construímos isso neles. Entendeu? Que isso é a intimidade da nossa família. A nossa família se relaciona dessa forma. A família do fulano ali da frente, a mãe não pode entrar no banheiro quando a menininha está fazendo xixi. Entendeu como é que é? Então, eu vejo, assim, que isso são formas e formas das famílias se relacionarem. E depende da maneira como tu vai colocar isso na cabeça da criança, que ela vai levar para fora. Porque a gente vive, a gente se constrói numa sociedade, né? E não é só aquele grupo familiar. Tem todo um grupo social, tem o resto da família, tem os avós, tem os tios, tem... Então, isso ficou sempre muito presente na minha casa, que esse era uma forma de vivenciar a educação na nossa intimidade da nossa família. E nós somos em seis, quatro filhos e meu marido e eu. E até hoje, meu filho que tem 31 anos, ele, mamãe, eu preciso de uma toalha. Você me traz, eu abro a porta do banheiro, abro a porta e entrego a toalha para ele. Sem o menor problema. Eu amantei meus filhos... Sem nenhum constrangimento do tipo... Sem nenhum constrangimento, se vou olhar, se não vou olhar. Para mim, aquilo é tão natural que não existe essa curiosidade. Entendeu como é que é? Então, assim, eu compreendo perfeitamente a colocação da Sandra. Meu Deus, é exatamente isso. Porque há contextos e contextos familiares, né? Não, há contextos perigosos. Há contextos perigosos. E a gente sabe disso, né? Muito, muito, muito perigosos. Há contextos perigosos. Principalmente na dificuldade de gênero, quando o adolescente está naquela fase, assim, descobertas, né? Dizem que é fase, né? Mas é o momento auge do adolescente, esse momento em que ele faz essa cobrança de tudo que lhe foi ensinado e ele contesta. Não, não é dessa forma. Nós estamos vivendo um momento hoje na nossa sociedade que o adolescente, na escola, nas festinhas que eles vão, eles estão sendo impulsionados e influenciados para experimentar tudo. Então, eles vão numa festinha, os amigos não vão reparar se ele beijar uma menina, se ele beijar um menino na mesma festa, eles ficam com um com o outro. Mas o que eu percebo? O que que chega para mim desses adolescentes? Que chega uma hora, eles também perguntam. Eu sou homem ou eu sou mulher? Claro. Porque eu gosto, às vezes, de beijar homem, eu gosto de beijar mulher. Tem as vantagens com o outro e as vantagens com o outro. Eu sou homem ou eu sou mulher? Eu tenho muitos que chegam 16, 17, 18, 19 anos sem saber se são homens ou se são mulheres. Esse é o nó principal que a gente encontra na clínica. Muitas das vezes eu costumo dizer assim, o primeiro eu prefiro conversar com os pais a respeito do porquê que ele está trazendo aquela criança ou aquele adolescente para o tratamento. E muitas das vezes você percebe que a saúde dessa família está diretamente interligada à saúde desse filho. Se esse filho apresenta algum dos transtornos, hoje está muito comum se falar sobre bipolaridade, sobre rebeldia, sobre isso, sobre aquilo. Tentar classificar uma patologia para esse adolescente, quando na verdade você começa a fazer um levantamento, um assodamento desse histórico, desses pais, e você entra um pouco nisso que o Paulo está falando aí. Porque essa fase desse contato que essa criança tem com essa família, nesses modos que o Paulo está falando, é exatamente o modo em que eles estão formando o seu eu, eles estão formando a sua dinâmica e dizer assim, olha, isso está sendo possível aqui dentro, eu não conheço o mundo lá fora, eu não sei como é que isso funciona lá fora. No primeiro momento, depois desse todo aprendizado que a gente vai chamar lá na psicanálise de complexo de édipo e do complexo de castração, que é quando ele define realmente a sua sexualidade em termos de dizer assim, bom, eu sei quem é menino, eu sei quem é menina e isso não vai ser problema nenhum para mim. Ele fica num período chamado de latência, que é essa exatamente da própria puberdade, onde ele vai começar a trazer para si essa coisa do, afinal de contas, o que fizeram de mim? Por que que eu estou nesse ambiente agora e eu encontro outros motivos, outras relações que em casa eu não conhecia? Essa da liberdade é uma boa? É uma boa, tá? Eu não fui privado de nada porque a repressão ela sempre vai trazer um registro e um traço maior para mim, que lá na frente eu também vou responder por isso. Não fui realmente reprimido o suficiente para entender que essa sociedade hoje me cobra uma coisa que na minha casa não foi, não precisou haver isso. É, eu acho que a gente tem que marcar bem com os nossos filhos, nós que somos pais, essa questão da liberdade, da liberalidade, que são coisas completamente diferentes. E a promiscuidade. E a promiscuidade, isso aí é sempre. Eu vou ao intervalo e vou te dar, assim, dois exemplos que me deixam muito tranquilo em relação a essa questão da liberdade com minhas filhas. Minha filha mais velha, a Sofia, tem 17 anos, ela foi numa festa que eu levei, relutei muito para levar, mas levei. Ela tem 17 anos, então ela quer ir numa festa, eu levei na festa e fui buscá-la depois e conversamos sobre a festa. E ela me disse, pai, eu fico impressionada com a quantidade de gente da minha idade e mais nova do que eu, fumando, cigarro, maconha, tudo que você possa imaginar, tomando bala, bebendo vodka, enchendo a cara e... pra quê? Então, ela tem 17, não fuma, não bebe, não curte, não gosta dessas coisas. A minha de seis anos, no banheiro da escola, ela também me contando isso. Pai, olha o que aconteceu hoje. Ela tem duas amigas, as melhores amigas dela, uma delas deu uma bala pra ela. E ela falou assim, eu vou guardar a bala pra perguntar à minha mãe se eu posso comer essa bala, porque ela tinha ido ao dentista e tinha recebido a orientação de que era pra evitar comer bala. A outra amiga falou assim, não, pode comer, sua mãe não está aqui, ela nem vai ver. E ela disse assim, ela não vai ver, mas eu vou ter que falar pra ela que eu comi, porque eu só falo a verdade pra minha mãe. Então, ela tem seis anos de idade. E isso são princípios, né? Isso são princípios que ela aprende dentro da minha casa, comigo, com a mãe. E aí a gente vai chegar nessa questão do caráter das crianças no próximo bloco, eu volto já já com o Cabeça Pra Cima. Cabeça Pra Cima de hoje de volta. Eu sou Paulo Leonel Franco, hoje à frente do Cabeça Pra Cima. Beijo pra Celeste, beijo pra dona Rebeca. Queridos, a gente estava falando, então, dessa questão do caráter. Vamos entrar nesse assunto, a Adriana chamou a atenção da gente, que a gente está fugindo um pouco do papo. Papel do pai, papel da mãe na formação do caráter. Diga, Vânia, diga, Sandra, quem quiser. Não, eu só quero salientar o seguinte, que a gente vive um momento, assim, em que há muitas famílias em que o papel do pai e da mãe é feito pela mãe, pela mulher, né? Então, os dois. Então, a mãe, a mulher, ela é o pai e a mãe. E eu trabalho com crianças onde essa é a maior realidade. Então, eu vejo que muitas vezes as mães, elas se sentem perdidas, realmente. E eles se queixam, as crianças se queixam disso? As crianças se queixam muito, entendeu? Que ela, ah, eu queria ver o meu pai, ah, eu tenho saudades do meu pai, eu queria que meu pai voltasse pra casa. porque é fundamental, é importante que todos nós saibamos, assim, o quanto é fundamental a participação do pai e a participação da mãe, o estar do pai e o estar da mãe, o ser pai e o ser mãe na nossa construção. Porque sempre fica alguma coisa que vai respingar lá nos atendimentos, não é? Como você vê, não é, Sandra? E até, só pra finalizar, como eu sou psicopedagoga, finalizar essa minha fala, isso tudo, gente, tudo isso, gente, reflete lá na escola. E, às vezes, o pai que está lá sentado na sua poltrona ou não está nem sentado na poltrona, está lá num bar bebendo a sua pinguinha, né? Não toma conhecimento que aquela criança que está mal lá na escola é reflexo dessa falta deles no dia a dia dentro de casa e no dia a dia dessa criança. Fala, Sandra. É, não, ela estava mencionando as famílias de pais divorciados, né? Eu percebo que homens e mulheres, quando decidem se divorciar, há muita confusão, né? Se a gente pudesse sentar homem e mulher que decidiram se divorciar e organizá-los nas fases de divórcio que precisam ser atravessadas para que a criança não deixe de ter pai e ter mãe. Porque não é porque os pais são divorciados, não é o que a gente quer, mas acontece. Acontece. E não é porque eles são divorciados que essa criança vai sentir a falta do pai. Por quê? Se ele permanecer no lugar dele de pai e a mãe permitir, volto a dizer, né? Nós mulheres, às vezes, temos essa coisa de não confiar que o pai pode ser pai. Ou então entra em conflito, em guerra, porque... Porque o pai está com outro relacionamento. Nós acabamos prejudicando essa criança de pai divorciado. Mas eu queria só fazer uma ressalva na questão do corpo que vocês trouxeram. Que assim, é de suma importância que a criança tenha contato com o corpo, que é belo e não ter vergonha. Até porque é a partir dessa visibilidade que ela vai perceber eu sou mulher e o papai é homem. É a partir dessa visibilidade. Vamos marcar essas diferenças que você estava falando da importância disso. Eu sou mulher e a minha irmãzinha, eu sou mulher e meu irmãozinho é homem. E ele vai perceber essa diferença exatamente na genitália. Ele, naquele momento, aos três anos, não tem como ele perceber essa diferença se não for através da genitália. Então, essa visibilidade do corpo que vocês colocaram dentro do núcleo familiar, ela é de suma importância. Essa naturalidade, tá, gente? É interessante falar sobre esse aspecto do quanto é admirável o corpo. E isso sempre foi desde os primórdios, né? Que se criou esse mito, que se criou essa mítica a respeito da... de você tornar o teu corpo cada vez mais bonito, cada vez mais maravilhoso. Só que a gente não pode esquecer de forma nenhuma que dentro desse corpo tem uma outra coisa, tem uma outra instância, tem um outro corpo que não é visível. E é ele que deturpa tudo, e é ele que distorce tudo, e é ele que precisa de uma outra alimentação que geralmente não é observada por nenhum ser humano. Que é a questão de se conscientizar a respeito do que é o limite para esse outro me observar, me admirar e me respeitar sobre tudo. E o pai e a mãe têm papel fundamental nisso? É extremo, muito extremo, né? Aquelas brincadeirinhas que são naturais, normalmente, quando a mãe pega o pintinho do bebê e começa a dizer assim, ah, meu filhinho, meu não sei o que, começa a mexer, começa a bolinar, começa isso, começa aquilo. Para a criança, o sentido daquilo é uma outra coisa. É outro, né? É uma outra forma. Quando a gente vai falar do complexo de Édipo, a gente está falando exatamente dessa admiração que essa criança tem em demasia de essa mãe é minha e ela vai ficar comigo. Quando ele começa a perceber a presença desse pai nesse relacionamento, ele vai querer aniquilar esse pai, anular esse pai. Só que isso não ocorre tão naturalmente assim porque esse pai, nesse momento, essa mãe precisa apresentar para ele e dizer assim, olha, esse outro não é o teu concorrente, é um cara que já me conquistou antes de você, já está comigo há mais tempo. Para a criança, ela vai fazer o seguinte, então, tá bom, eu vou ter que descobrir nele o que é que ela tem para eu poder ficar com ela. Assim pensa essa criança nesse período dessa fase, de entre dois e três anos de idade. Quando esse pai não aparece nessa relação, quando ele não se coloca nessa relação, a tendência é que esse pai seja completamente nulo. Ele não passa a exercer essa função que é a função, que Lacan vai chamar de função do pai, nome do pai, ele é a lei, ele é o interdito. Existem dois mundos, um em que essa mãe apresenta, é o meu bebê, é a minha criança, é minha, é não sei o quê, ela sempre no início fala tudo isso. E existe esse segundo mundo que precisa ser apresentado, que é o mundo do limite, da lei, da ordem. E olha, nós somos três. Que é a função que o pai tem que exercer. Já que a gente está falando disso, como é que a gente faz quando o pai diz uma coisa e a mãe diz outra, quando a mãe dá uma ordem e o pai dá outra, como é que a gente faz? Isso aí, Paulo, a princípio são questões egóicas. É. É a mãe que imaginou durante muito tempo ter aquele filho e, de posse desse objeto de desejo dela, não compartilhar, digamos assim, a princípio com ninguém. É meu, fui eu que fiz. Mas, Severo, eu estou falando no popular. É. Eu estou falando no popular. No popular? No popular, Sandra. No popular. Você, eu quero numa festa, seu pai não deixou. Ah, mas minha mãe deixou. E aí? Não pode ter isso. E aí? No popular... Aí se estabelece a diferença de pai e de mãe? É, no popular é o seguinte. Vamos lá. É, pai e mãe precisam decidir, eles precisam decidir o que os dois concordam ou não concordam. O que pode, o que não pode. O que pode falar. Quem decide isso não é a criança ou o adolescente, porque isso aí é a coisa do adolescente. O que acontece é que o adolescente vai sempre buscar, solicitar aquele que vai deixar. Aquela referência que cede, né? Que vai mais ser mais liberal. E essa questão é muito interessante, por quê? Porque quando nós estamos com nossos filhos na adolescência, nós vamos trazer os embates que não foram resolvidos da nossa adolescência, nós vamos trazer para agora. É, exatamente, a questão é egoica. E vou dizer, eu confirmo isso que ela está falando. É. Porque eu fui... Desculpa, depois que tu acabares, eu coloco. Exatamente. Então, vai ser uma oportunidade também desses pais agora resolver as suas questões lá de trás. Aí é um pai que foi mais, vamos dizer assim, uma formação mais liberal, que tinha essa coisa de levar a filha na festa, buscar. Aí ele vai e casa com uma mulher que o pai dela não deixava ir à festa nenhuma, barrava e tal, tal. Agora esses dois têm um filho adolescente. Vai ter diferença? Vai. Essa mãe vai dizer não para esse adolescente e esse pai vai dizer assim, filha, eu vou pensar... E essa combinação tem que ser feita fora do alcance da criança, né? Sim, lá as escondidas, as portas fechadas. Eles combinam já antecipadamente, porque dá para antecipar, pela idade, né? Dá, com certeza. Vai começar a idade da festa, vai começar a idade da bala, a idade do não sei o quê. Aí nessa hora eu digo o seguinte, falem o que quiser, nas demandas familiares, nos impasses familiares, quem tem que dar a palavra final é o homem. É o pai. É o pai. Sim. Acabou. Ah, mas a mulher também? Não, a mulher também. Mas se a mulher não permitir que a figura masculina... Seja a figura... Se coloque, né? Se ela não permitir que ele dê a palavra... Pode ser que ele erre. Sim. Todos nós somos... Mas ele é o cabeça da família e é isso. Ele tem uma hierarquia familiar. A mulher vai lá participando de tudo, ela sugere, ela dá ideia, lá, lá, lá. Pode ser o que for. Mas se tiver um impasse, vamos para a praia ou para a montanha? Vou para a montanha, vou para a montanha, vou para a montanha, não, 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 não. Volta de Minerva é do pai. É do pai. Paulo, quando isso não ocorre... Isso aí estabelece o núcleo familiar. Quando isso não ocorre, há uma relação invertida. O conflito se estabelece. O conflito se estabelece. Porque ela falou a respeito de quando esses pais fazem essas combinações, que de preferência façam na ausência desse jovem, desse adolescente. É interessante que a gente perceba em que em algum momento ele também precise participar dessas decisões, mas com direito à participação e não à voto. E que idade isso acontece? Não, isso... Em que idade? Porque às vezes a gente vê famílias em que crianças de 4, 5, 6 anos tomam decisões. E tem pais que chamam isso de, não, eu quero criar meu filho com autonomia. Ditadura infantil dentro de casa, isso tem muito grande. Autonomia sem uma consciência do que eu estou pedindo. É falta de limite, é falta de orientação. Vai dar errado. Sandra falou essa questão do voto de Minerva e da figura do pai. A Bíblia, ela é patriarcal, não é? É. Ela é um livro onde isso está presente o tempo todo. Sim. Mas a gente vive uma sociedade moderna onde as mulheres que trabalham e muitas vezes trabalhando exercem funções executivas, ou seja, mandam, são autoridades e em casa vão ter esse embate muitas vezes com os maridos. Com certeza, é. E aí? Isso é uma situação atual que se vive, né? E aí? Esse tipo de... E aí? E aí, Mane? Quando... Estabelecem os conflitos, onde é preciso parar e, de repente, se dentro de casa, entre eles, eles não conseguirem superar, resolver essa situação através da reflexão, do bate-papo, não tem dúvida que é preciso procurar ajuda. Ajuda. É preciso procurar ajuda. Às vezes ajuda de um amigo, às vezes ajuda da igreja, às vezes ajuda dos terapêutas. Claro, um familiar que já tem mais experiência. Buscar resolver o problema. Buscar resolver o problema. E não simplesmente deixar para lá, não se continuar assim, ó, porque isso também acontece, a gente sabe que é. É melhor a gente separar, então a gente não vai conseguir nem educar o nosso filho. E isso é uma realidade. E o que acontece também, às vezes, é assim, a mãe estabelece com o filho ou com os filhos uma aliança, né? Que a gente chama de... Ela triangula com aquele filho. É. Não fala nada. É, não fala nada. Não fala nada para o teu pai. Você quer ir na festa? Exato. Olha aqui, deixa que eu resolvo. Não fala nada para o teu pai. Eu vou te dar o dinheiro, você vai na festa. Agora, pelo amor de Deus, não fala com o teu pai. É isso aí. Porque se você falar com o teu pai, não pode. Aí já estabeleceu. Isso também não pode fazer. Sabe por quê? A hora que esse filho... Você ensina teu filho a mentir. E não é só isso. E a omitir. E não é só isso, ó. A hora que esse filho chegar com o pacotinho de maconha dentro da jaqueta, que eu já atendi em alguns casos assim, que a mulher fica desesperada... Ela vai recorrer ao pai. Onde é que está o pai? É. Ela vai recorrer ao pai. Ela vai recorrer ao pai. Vai falar para quê? Precisa recorrer a ele. Mas onde é que ele está? É. Onde é que ele está? Está com isso lá. Até na cabeça do filho, ele vai pensar, pô, meu pai não se meteu em nada, não resolveu nada, agora você quer chamar o pai para esse papo? É preciso que a gente entenda e compreenda que não é só esse conflito existente dentro desse próprio núcleo. A gente vê constantemente, e a gente fala muito disso toda hora na própria clínica, é da intervenção que certas horas, em certos momentos, o próprio Estado faz, a mídia faz, a sociedade exige. Com certeza. E isso na cabeça de alguém que quer controlar. A família é uma empresa, é uma empresa que tem que sobreviver dentro de um mercado de outras empresas, que não é fácil você conseguir toda hora falar para o teu filho uma coisa e a mídia colocar uma outra, falar para o teu filho uma coisa e os professores chegarem em sala de aula e falarem uma outra, os coleguinhas, por que que formam os grupos, por que que formam, eles ficam sempre consignados, congregados naqueles grupos, eles se apoiam, eles se confessam, eles criam parcerias. Aquilo ali é resistência para os próprios pais. São alianças que dentro de casa eles não vão ter. E isso eles vão conseguir, de uma forma assim, ampliar isso muito mais e cada vez mais. E esses pais, dentro daquele sentido da família tradicional, não, eu estou observando, se alguma coisa parecer diferente, eu estou aqui, não está. Porque o diálogo é o que determina isso. E esse diálogo tem que vir a partir disso, quando você fala da forma de casa. do caráter, da formação de caráter, eu não posso falar de caráter para uma mãe que faz uma, que tem uma atitude dessa, como ela falou aqui. Não fala nada para o teu pai. Isso aí já é falta de caráter. Entendeu? Porque é a mesma coisa, no momento em que o pai disser também, ó. Porque tem coisas que são bobinhas, não é, Severo? Coisas que parecem bobinhas, não são bobinhas. São mínimas, mas são... Elas trazem imbuídas uma questão muito complexa. São profundamente arraigadas. Três minutos desse bloco, eu preciso ir para o último bloco. Você queria falar, você levantou o dedinho, Vânia. Pois é, não, eu só queria fazer uma observação, assim, que a gente não deve esquecer no momento, que nós temos aliados que não são tão confiáveis dentro da nossa própria casa. Sim. Que são as tecnologias, as mídias. Televisão, internet. E às vezes a gente pensa que isso tudo que nós estamos falando aqui está acontecendo fora de casa e está acontecendo dentro de casa. Há mães que chegam para mim com filhos de oito anos e dizem assim, ai, mas ele não consegue dormir antes da uma e meia, duas horas, ficar lá naquele computador, na internet. Eu digo, como é que é, mãe? Ele não consegue? Ele não consegue. Onde é que está o limite? Onde é que está o respeito? Onde é que está o cuidado? Acabou, acabou. Entendeu? Então, essa é a colocação. Eu acho que tem coisas que a gente tem que levar, assim, ao pé da letra. Com certeza. É, não é? A lei, a lei existe. E não é uma questão de caretice ou de ser legalista, não é nada disso. É que existem coisas que elas devem ser determinadas e devem ser cumpridas. É uma questão de reorganização da ordem. De reorganização da ordem. Exatamente, estabelecimento da ordem. Exatamente. E a gente tem que fazer para ter filhos saudáveis. É. Senão, nós vamos criar filhos que não são saudáveis. Em lares, onde existe o amor, onde existe a ordem, onde existe afeto, onde existe carinho, onde existe verdade, onde existe fé, onde existe acolhimento, os filhos serão saudáveis. Acolhimento sobretudo. Acolhimento sobretudo. Fundamental. Eu vou para o break com essa palavra do Severo. Acolhimento sobretudo. A gente volta já, já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre o papel do pai e da mãe. Manda teu e-mail, tua opinião, tua crítica, teu elogio. Se a gente falou tudo o que você quis ouvir, se a gente não falou tudo o que você gostaria de ouvir, cabeça pra cima, arroba boasnovas.tv. A gente está aqui para ouvir sua opinião e discutir também sobre ela. Queridos, o que a gente não falou que a gente deveria ter falado? Um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Mas isso ainda tem outras oportunidades. Outras oportunidades. Uma questão que eu queria saber, a gente já falou um pouco, quando os pais pensam diferente sobre religião, política e tantas outras coisas, faz o que você disse na conversa. Na conversa. É sempre na conversa. É sempre na conversa. É. Tem tudo pra mim. Isso vai influenciar na criação de filhos? Vai influenciar na criação dos filhos. E acho que as pessoas podem e devem ser diferentes. Eu sempre pontuei isso lá em casa. Ai, graças a Deus que cada filho é um filho e sempre demos a liberdade de cada um ter o seu pensamento. Agora, estabelecendo limites e respeito no momento em que a gente vai discutir. Eu estou falando, seu pai está falando, vamos nos ouvir. Depois você coloca a sua, faça a sua colocação, que eu também vou respeitar, sem entrar, sem procurar entrar em atrito. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade pra falar, então eu quero deixar assim, aos pais, amar é corrigir. Também, dar limites. Amar é dar limites, é impor, respeitar. Acho que não é impor aquela coisa, mas olha, né? A mamãe está falando, vamos ouvir, está na hora do almoço, vem almoçar, entendeu? Então, é preciso a gente saber que amar é dar limites, é conversar, é explicar, é respeitar. E nesse respeito entra a figura do pai, que às vezes está ausente, porque não está ali aquela figura, mas ele precisa ser chamado a todo momento nessa relação de construção de filho. Sandra, como é que a gente influencia bem os nossos filhos, como pai, como mãe? Como é que a gente pode marcar a nossa presença no caráter e na vida deles? Então, eu gosto muito da visão sistêmica que diz o seguinte, no sistema familiar, cada um precisa ocupar o seu lugar e agir corretamente na posição que ela está colocada ali. Quem é pai precisa ocupar o seu lugar do pai, quem é mãe. No momento em que um dos membros do sistema familiar, ele se ausenta do lugar que é dele, o risco é alguém vai ocupar esse lugar. A cadeira não vai ficar vazia. A cadeira não vai ficar vazia. E um sistema familiar em que a pessoa que não é de direito e está ocupando o lugar do outro, essa família se torna disfuncional. E aí ela merece ser cuidada. Ela é doente. Doente às vezes. Exato. Ela merece ser cuidada. Então, o importante é que cada membro da família tome posição. O filho tem que estar no lugar do filho, o pai, a mãe, né? Às vezes tem uma avó periférica por ali e tal, que precisa estar no lugar de avó. Hoje, muito presentes, né? Avós, avós, né? São muito bem-vindas, mas elas têm que ocupar o lugar de avós, né? A Vânia estava falando sobre uma coisa importante, assim, que é a questão da educação. Não para. A educação é 24 horas por dia, por isso que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 6, é no caminho, assentando, é de manhã, é isso e aquilo. Educação é sempre, educação é sempre, né? Com os nossos filhos, em qualquer idade. Quem tem filhos adultos, sabe? Nossos filhos são adultos, às vezes estão casados, e a gente às vezes precisa de filho. Puxa, não fala assim. Vamos atentar para isso. Não, não. Educação para sempre. Outra coisa também que eu queria lembrar é o seguinte. Isso é rapidinho, que a gente está falando. É rapidinho. Às vezes você trabalha numa empresa, você tem vários amigos que têm religiões diferentes, posições políticas diferentes, mas você, lá fora, na empresa, você consegue ser educado, respeitar as diferenças, mas em casa às vezes você não consegue. Então, não é não? Então em casa também tem que respeitar as diferenças políticas, religiosas, quando houver, enfim, faz de conta que você está lá fora, que você é obrigado a respeitar, senão você vai preso, né? É, Severo, você tem menos de um minuto para dizer o que você não falou e o que não falei. Eu estou ficando difícil, porque da última vez que eu vim, eu tinha um, agora já tenho menos de um. Agora é menos de um. Então, eu gostaria de, sobretudo, falar para os pais, de dirigir diretamente essa palavra aos pais, que não é a questão da palavra que marca o teu filho, é a questão da tua ação. Ação. O exemplo que você dá, o exemplo que você traz, em qualquer ambiente que você for, isso vai ser o reflexo do teu filho na sociedade que você quer como melhor. Essa questão que ela colocou aqui, por exemplo, agora da avó, ela tem que reconhecer e tem que saber o que é o papel, o que é esse lugar dela na sociedade. Porque muitas, mas muitas das vezes, quando você observa, há por trás desse casal que pretende ser pai, a impossibilidade, porque a avó nunca deixa, a avó está sempre interferindo, os avós estão sempre ali, cobrando alguma coisa, vigiando. É como se dissesse o seguinte, olha, eu não acertei com vocês, mas vocês vão ter que acertar com o meu neto. Mas esse é um papo próximo cabeça para cima. Adorei conversar com vocês. Foi ótimo. Foi muito legal. Não dá para falar tudo, mas dá para falar quase tudo. Eu termino o programa de hoje com a boa música da Raquel Malafaia. Até. Amém. 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 Eu já tive vontade, já falei até com o cara. Amém.